Guilherme Arantes! Que nós estamos cada vez mais dentro desse véu, nuvem de luz, sereno orvalho que caiu, envolveu tudo o que eu só fiz por você. Tudo o que eu só tive com você, por ser imortal, o verdadeiro amor é o que nos trouxe a paz. A alma feliz, simples demais pra explicar, pra entender tudo o que eu só fiz por você. Tudo o que eu só tive com você. Meu amor, uma canção vai lembrar que eu te amo. E a paixão por você faz querer te abraçar em tudo o que eu faço. E vou fazer por você uma canção vai lembrar que eu te amo. A alma feliz, simples demais pra explicar, pra entender tudo o que eu só fiz por você. Tudo o que eu só tive com você. Meu amor, uma canção vai lembrar que eu te amo. E a paixão e a paixão por você faz querer te abraçar em tudo o que eu faço. E vou fazer por você uma canção vai lembrar que eu te amo. E a paixão vai lembrar que eu te amo. E a paixão vai lembrar que eu te amo. E a paixão vai lembrar que eu te amo. E a paixão vai lembrar que eu te amo. E a paixão vai lembrar que eu te amo. Obrigado.